Defeito crônico da linha Chevrolet após 2019. Muitos carros após 2019 saíram com vários defeitos de fabricação que a gente vai conversar um pouquinho durante esse vídeo, né? Porque tem muitos defeitos parecidos, sabe gente? Eu tenho bastante experiência com o Chevrolet. Estou neles aí há mais de 30 anos e esses modelos recentes eu tive todos. E aí eu posso explicar para vocês o que está acontecendo na íntegra, né? Por que estão colocando, está aparecendo esses defeitos e quais são esses defeitos, né? Porque também é importante a gente falar quais são esses defeitos. Infelizmente, após a pandemia, os carros que foram fabricados ali de 2020 para cá têm apresentado os mesmos defeitos, né? E a Chevrolet meio que está dando uma barrigada aí na gente, está fingindo que não está acontecendo nada, não é com eles, né? Chegará, eles não assumem o que está acontecendo. A verdade é essa. Mesmo você fazendo as revisões, você colocando tudo direitinho lá, eles não têm dado um respaldo, sabe? É triste falar isso, mas tem feito porque... Eu tenho muitos inscritos aqui que têm Chevrolet e também eu tenho alguns grupos de amigos que trabalham com carros da Chevrolet. E eles têm passado aí por muitos perrengues e eu também passei por alguns, sabe? Por conta dessa montagem errada nesses carros. Peças que a gente pode dizer descartáveis, né? Infelizmente, peças descartáveis. É o que estão usando aí nos nossos carros. O primeiro defeito crônico que muita gente teve e continua tendo é na correia do alternador. Tem estourado, tem feito barulho, tem começado a ranger 12 mil quilômetros, 15, 30 mil quilômetros, você chega lá na concessionária e não quer trocar na garantia. Um absurdo, gente. Ah, você não fez a revisão de 5 mil, não vai trocar, não quer trocar na garantia. Troca na garantia. Se você trocar, não resolve. Volta o defeito logo mais pra frente. Porque o defeito não tá na correia do alternador. O defeito tá na bomba d'água. E eles não falam. Eles nunca vão te contar. Mas o defeito tá na bomba d'água. Bomba d'água de segunda linha, sei lá, talvez bomba d'água chinesa. Infelizmente, a correia do alternador pega ali e acaba dando problema, porque essa bomba d'água não tá funcionando direito. 30, 40 mil quilômetros, tá estourando a bomba d'água. E eu troquei a bomba d'água com 45 mil. Amigos meus, trocou com 30. Teve um que me relatou com 10 mil quilômetros. Gente, um defeito bem complicado, sabe? Eles tinham que tomar a frente. Coloca nos comentários aqui se você teve problema com a bomba d'água. Eu gostaria de saber, porque muita gente tá tendo. Outro problema gravíssimo. Gente, esse aí é demais. E eles não querem assumir, sabe? Mas tá dando muito problema no vira-brequim. Vira-brequim do motor 1.8. Aí já é mais pra linha da Spin. Motor 1.8 tem dado muito problema no vira-brequim. E não é nem mal montagem, é peça ruim, sabe? O que que tá dando defeito ali? A gente costuma chamar aquilo de castilho. O vira-brequim é preso por algumas peças que me fugiu aqui de memória agora. É o nome dela, sabe? O nome exato. É biela de mancão. É bronzina, gente. São as bronzinas. Essas bronzinas é que tão dando defeito. E quando você começa a escutar um barulho do motor, o barulho aumenta, um barulho fora do comum, batendo embaixo, às vezes você acha que não é, mas é melhor você procurar um mecânico pra averiguar. Porque se for, você tem chance de trocar as bronzinas e não ter que fazer o motor. Sabe que as bronzinas tão standard, né? De repente você coloca outras e não precisa fazer o motor. Porque senão tem que fazer a parte de baixo. Sai caro pra caramba. A GM não tá assumindo isso aí. Não tá assumindo. Eu já conheci, olha, só escrito aqui, já foi uns 30. Mas, pessoalmente, eu conheço 10 que tiveram esse problema. Então, você toma cuidado com o seu motor aí. 1.8. Principalmente câmbio manual, hein? Câmbio manual tem apresentado mais esse defeito. Talvez porque o platôr força ali no vira. E aí tá dando esse defeito. Então, você toma cuidado se você tem um câmbio manual. Tá dando muito. Um outro defeito que tá dando aí no câmbio automático. Depois de 70, 80 mil quilômetros, normalmente, tá estourando o câmbio automático. E, gente, não é normal estourar um câmbio automático. Pode ter certeza. Falta de lubrificação. Dentro desse câmbio tem umas peças de plástico, meio que de nylon, que acabam estourando. Elas se abrem. E aí, quando elas se abrem, tá dando esse defeito crônico aí no câmbio também. Então, são defeitos que dá aqui, defeitos que dá ali. O câmbio, eu te aconselho, se você tem um câmbio automático, faça a troca de óleo parcial a cada 50 mil quilômetros no máximo. É de 40 a 50 mil quilômetros. E anda na moral, hein? Não deixe o giro subir, porque vai dar problema. Porque tem dado muito problema. Então, o problema crônico no câmbio também tá acontecendo. Bastante. Então, se você tem aí um Onix, tem uma Spin, tem um Tracker, cuidado com o câmbio. É o mesmo câmbio, viu? Câmbio T30, T33, equipa Tracker, equipa Chevrolet Spin, Onix. Equipa, basicamente, todos os carros da GM. O câmbio T30, 40 mil quilômetros é a média pra você trocar esse óleo. Sem máquina. Não coloca na máquina, porque ele estoura. Ele não aguenta a máquina. Troca parcial. Inclusive, se você trocar na Chevrolet, você vai ver que eles não vão pôr máquina, não. Eles vão deixar escoar por baixo. Aí, ele coloca 5 litros. Funciona seu motor. Aí, deixa escoar de novo e coloca mais 5. Eles fazem lavagem, tá? Mas, se você trocar com 50 mil, não precisa fazer lavagem. É só trocar, deixar escorrer. Vai sair 5 litros. Coloca 5. Fica tranquilo. Você não vai ter problema com o câmbio. Mas, tem que fazer. Porque, se não fizer, nego, você vai ter problema. Vai te encher o saco. Pode ter certeza, sabe? Peças frágeis, gente. Peças frágeis. Colocaram muita porcaria aí nos carros da GM. E a gente tá pagando pato. Carro aí pra cima de 100 mil, 120 mil. E durando pouco, né? Eu, graças a Deus, não tive problema com o câmbio. Mas, com as outras coisas que eu falei pra vocês, eu já tive. Tem um outro defeito. Tá acontecendo muito. E eles também falam que não. A garantia não cobre, não sei o quê. É motor de arranque. Eles estão colocando um motor de arranque bem vagabundo. Um motor de arranque de péssima qualidade. Então, tá acontecendo na Spin, no Tracker, no Onix. O que que acontece? 30 mil, 20 mil quilômetros. Às vezes, 10 mil quilômetros. Partida pesada. Partida pesada. Aí, você vai no eletricista. Ele dá falta de aterramento. Falta de aterramento. Você reforça o aterramento. Não adianta. Até a hora que você acha que é a bateria. Aí, você troca a bateria. Que nem eu troquei. Troquei a bateria. Continuei. Continuei. Até que ele, uma hora, não dava mais partida. Voltei no eletricista. Ele falou, cara, é arranque. Pra não mexer no arranque que veio. Porque eu acho que é de péssima qualidade. Eu acabei comprando outro, novo. Comprei no Mercado do Livro, um novo. Saiu por 500 e poucos reais. Mas resolveu. Sabe? Coloquei. Agora bateu. Ele assobia e sai cantando. Arranque bom. O arranque que eles colocaram aqui tinha péssima qualidade. Sabe? Não valia nada. Infelizmente, esses defeitos estão acontecendo. Eu não estou falando pra vocês que GM não presta. Chevrolet não presta. Estou falando desses defeitos que estão aparecendo. Dos carros que são da linha 2020 até agora. 2023. Porque apareceu muito. O Onix está dando muito problema de tucho. Ele tem batido muito tucho. Motor de três cilindros. Chega lá na GM. Vocês podem ir lá que vocês vão ver. Chega batendo tucho. Sabe? Falam. Ah, você não trocou o óleo na hora certa. Não sei o que. Não é não, gente. É peça de má qualidade. É isso. Peça de má qualidade. E aí, por conta, está dando problema, sim, nos tuchos desses carros aí, tá? Onix. Tracker. Se você tiver um probleminha nos tuchos, já fica sabendo aí, né? Que eles podem alegar que você colocou óleo ruim. Que o óleo não estava de acordo. Mas, muitas vezes, não tem nada a ver com isso. O problema está aí. Justamente, peças de má qualidade. Nesse vídeo aqui, eu relatei alguns problemas. Pode ser que passou alguma coisa. Se você teve outros problemas, eu peço para você colocar aqui nos comentários. Divide com a gente também quais são os problemas que você teve. Que aí a gente vai somando, né? E vai compartilhando nossa experiência. Porque o nosso canal é para isso mesmo, né? É para alertar as pessoas de alguns problemas que pode estar acontecendo. Tá bom? Se você gostou do vídeo que você viu até agora, amassa o like aí, é importante para a gente. Desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e compartilhe o vídeo, gente. Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Muita gente vai querer saber. Porque esses problemas estão acontecendo. E é na linha, é nessa linha aí. 2020 até 2023. Problema pra caramba, sabe? Eles não assumem, mas deu mesmo. E estamos juntos aí. Até o próximo vídeo.